3, 2, 1... Achei que não ia começar. Achei que não ia começar. Bela fala. Bela fala. Eu fiz a vontade de ficar assim, cara. Eu concordo com tudo que ela falou, só pra deixar bem claro. Concordo. Mas ela vai falar, né? Vamos lá, bora é? Tá chorando. Oficial. Real oficial. Real oficial. Não, eu não falei já, abri já. Em primeira mão, galera, uma banda que vai tocar aqui no Rock in Hell do Campo. A Dark New Farm. De Nova Fazenda, Laguna, Imbituba, Tubarão. O lugar do mundo. Daquele lugar ali perto do litoral sul. A Epimob. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Tá aqui o Harley. Aí, Redbangers. Vamos tocar. Vamos estar tocando lá. Temos novidades aí pra esse show. Nova formação. Músicas inéditas que a gente tá preparando pra levar lá. Então eu convido a todo mundo aí pra ir. Como eles falaram, vai ser o festival aí. Vai ser no inverno, mas vai ser quente pra caralho. E a nossa parte da Dark New Farm pode esperar aí. Que vai ser um show aí que a gente vai botar pra fuder, cara. Desde a nossa... A gente tá aí, vai apresentar músicas novas. Material aí que não foi tocado em festival nenhum. Que a gente tá aguardando pra esse evento. Então aí quem puder ir assistir ao show da Dark. Todas as outras bandas, né. E a gente como mídia também, a gente vai pular do palco. Vai estar lá cobrindo também. Vai estar fazendo divulgação. E vamos que vamos mais um evento aí. E botar pra moer. Em junho o Rock Hell do Campo te espera. Venha Headbanger. Venha Metalhead. Venha Metalgirl. Venha todo mundo para o Rock Hell do Campo. Venha poder. A合 regard to the structure plan. Go on pó. We'll party. Velozão. Vos ennistia. Join a Robert de Marey ao Quintenco. A good start. Par off tem aqui. Na verdadeira vai passar tudo. Elliot Monday.